Música Oi povo, tudo bom? Eu sou o Doug do canal do Youtube e Instagram, Doug Cakes E no vídeo de hoje a gente vai fazer um pudim E ele vai ser perfeito Porque tanto a gente vai fazer ele naquela versão lisinha Como eu vou ensinar todas as técnicas Para que você possa fazer ele naquela versão cheia de buraquinhos Mas uma dúvida antes de começar esse vídeo Você gosta do pudim lisinho ou do pudim com buraquinhos? Então aproveita e já escreve aqui nos comentários Que eu vou adorar saber sua opinião sobre o pudim perfeito Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação E bora fazer porque essa receita é para iniciantes Ou seja, eu vou te explicar tudo sobre pudim Bora lá? Uhul! A forma que eu vou usar para fazer o meu pudim É aquela clássica forma de buraco no meio Essa aqui é da minha avó, falecida avó Então eu tenho uns 40 anos Ela é toda amassadinha Mas é a que eu uso sempre para fazer pudim Ela tem 22 cm de diâmetro E tem 10 cm de altura Mas pode ser uma forma menor A que você tiver aí, tá certo? A melhor calda para se fazer pudim É aquela em que você coloca açúcar e água e leva no fogo Ela é a melhor porque quando você coloca a mistura do pudim Ela tá super durinha Mas quando ela vai para o forno que você gela o pudim, né? Ela fica mais maleável Então ela solta a caldinha mais facilmente Tem outras formas de fazer a calda Como aquela em que você coloca somente o açúcar no fogo E espera ele derreter Só que essa é uma calda muito mais dura Dá certo também Mas não fica tão agregado ao seu pudim Então eu vou te ensinar a fazer a que eu gosto mais Que é a com água e açúcar Você pode fazer tanto na panela Como fazer na sua própria forma de pudim, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar o açúcar, uma xícara e meia Juntamente com meia xícara de água Você pode dar uma leve mexidinha Só para misturar o açúcar com a água Mas depois disso não pode mais mexer Aí você liga o fogo E aí você vai esperar essa calda começar a soltar beijinhos, tá? O que acontece com essa calda É que ela começa a soltar beijinhos Principalmente se o fogo estiver muito alto E aí esses beijinhos que a calda vai soltando a fervura, né? Vai agarrando na lateral da sua forruma Da sua panela que você escolheu fazer E qual é o problema disso? Quando ele agarra na panela Ele continua secando E ali ele cristaliza Se ele começar a cristalizar E ele tiver contato com o resto da sua calda A sua calda vai virar um pedaço de pau Antes de chegar no ponto de caramelo Então assim O ideal é que faça no fogo baixo Mas a melhor das soluções É você pegar um pincelzinho E aí você vai passando com um pouco de água Quando ele começa a ferver Então começou a ferver Começou a soltar beijos a mil aí Então você vai com um pincelzinho molhado em água E passa na lateral da sua forruma E aí você vai esperando essa calda Até chegar naquela cor âmbar Aquela cor de pudim E aí pode ser um pouquinho mais escura Se você gosta daquela calda um pouquinho Quase amarga Ou um pouco mais clara Tá certo? Aí vai ter medo que você goste Cuidado porque caramelo É muito fácil queimar Assim que você começa a ver Que ele começa a ficar naquela cor âmbar Olho aberto, tá? Vai mexendo com uma colherzinha assim Ó, pra misturar Porque isso aqui queimou um pedacinho Gente, pode jogar fora Porque fica tudo com gosto muito forte Amargo, queimado Fica horrível Tá? Então muito cuidado quando ele começar A fazer aquela cozinha ampla Calda perfeita Toda espalhada na forma Agora sim a gente pode fazer O nosso líquido Que é a nossa massa do pudim Tá? Então bora pro nosso liquidificador No liquidificador Você vai colocar duas latas de leite condensado Eu tô fazendo uma receita grande Gente, porque não adianta fazer pudim pouco Pudim tem que ser grande Porque todo mundo gosta Então tem que ser uma quantidade boa Tá? Então duas latas de leite condensado E aqui pra saborizar o meu pudim Eu vou colocar a fava de baunilha Tá? A sementinha de fava de baunilha Isso é totalmente opcional Se você quiser colocar Essência de baunilha Uma raspinha, sei lá De limão Você quem manda, tá? Não tem problema Ou se também não quiser colocar nada Só o gosto do leite condensado Já fica muito bom Aí eu vou colocar junto aqui também Cinco ovos São 200 gramas de ovos Normalmente dá quatro ovos de supermercado Aqui como eu moro no interior Os ovinhos são um pouco menores Então eu coloco cinco Que aí dá mais ou menos uns 210 gramas De ovos, tá bom? Pra finalizar aqui Eu vou colocar duas medidas Da lata de leite condensado De leite de vaca A lata mede 300 ml Então aqui eu tô usando 600 ml de leite, tá? Eu tô usando um leite cru Cru não Um leite fervido aqui Ele é bem mais gorduroso Mas se você quiser Pra deixar o seu pudim um pouco mais cremoso Você pode substituir um pouco desse leite Por creme de leite, tá? E aí o ideal seria um creme de leite fresco Mas também dá certo com qualquer outro creme de leite É só eu estou dando uma opção aqui Caso você queira fazer Como eu uso um leite mais natural Então ele naturalmente tem mais gordura E aí o meu pudim ele fica mais cremosinho Tá bom? Mas se você quiser fazer também só com leite de caixinha Também não tem problema Aí eu tampo o meu liquidificador E eu bato por um minutinho rapidinho Até isso aqui se incorporar Muita gente acredita que se bate o creme do pudim no liquidificador Ele fica cheio de bolinhas Só que não tem a ver com isso Tem a ver com a cocção Que é o nosso próximo passo, tá? Na minha forma caramelizada Eu vou colocar toda a minha massinha de pudim, tá? Eu gosto de coar Só pra sair um pouco dessa espumona grossa Que fica em cima, tá bom? E aí eu vou cobrir com um papel alumínio, tá? Papel alumínio a gente sempre usa a parte mais brilhante pra baixo, né? Que é pro calor bater e voltar sobre o pudim Vou colocar essa forma de buraco no meio Dentro de outra forma, né? Pra fazer o famoso banho-maria E aí eu vou colocar dentro do meu forno Que tá a 160 graus Mas calma aí que a gente vai falar sobre temperatura E aí eu vou colocar água fervente, tá? Já coloca água fervente Porque se você coloca água fria, né Gavé? Isso aqui demora muito E a água que eu uso Eu sempre coloco umas gotinhas de vinagre Que é pra minha forma de baixo não ficar preta nem marcada Tá bom? Porque senão fica tudo marcado E estraga as formas Negócio de água fervente no fogo A dona banho-maria acaba com forma Eu coloco meu pudim no forno com papel alumínio E quando passa uns 35 minutos Eu tiro o papel alumínio, tá? E aí eu deixo ele totalmente sem papel alumínio Porque aí ele já não precisa mais de papel alumínio E aí eu deixo no meu forno, tá certo? O que acontece aqui? Pro seu pudim ficar mais lisinho possível O que você vai fazer? Você vai colocar o seu forno mais baixo que você conseguir O ideal é 120 graus pra pudim Tá? Banho-maria e 120 graus O meu forno aqui, ele não chega a 120 graus E eu acreditei que fazer o meu pudim 160 graus Não traria nenhum malefício Mas trouxe e eu vou mostrar pra vocês já já Então assim, se você quer um pudim mais lisinho Forno mais baixo possível por umas 2 horas Se você não liga pra isso Se você gosta do seu pudim cheio de bolinhas Então você vai colocar um forno um pouco mais alto, tá? Se você gosta de bolinhas Você pode assar o seu pudim até em 200 graus Não tem problema Cuidado que ele vai ficar pronto um pouco mais rápido também O meu eu assei por mais ou menos 1 hora e 10 em 160 graus Tá certo? E aí ele ficou lisinho Mas com algumas imperfeições que eu não vou esconder de vocês Vou mostrar Quando você tirar o seu pudim do forno Você tira ele do banho-maria Você desfriar ele completamente E aí você leva pra geladeira, tá? Eu sempre faço pudim de um dia pro outro Porque eu tenho certeza que ele vai sair a coisa mais linda de dentro da minha geladeira Aí ele fica super durinho Pra desenformar é muito simples Você pega o seu pudim Coloca ele na boca do fogão aí E você deixa por 1 minuto Liga aí, você pode dar o seu fogo no máximo Conta 1 minuto no relógio Quando você ver que a cauda começa a subir Desliga o fogo E aí você pode virar na sua travessa sem medo Quando você desenformar Aí é só alegria e chamar a família toda Porque fica incrível, tá? Eu vou mostrar pra vocês Qual foi o erro de coxão que eu senti aqui no meu Vou mostrar aqui em detalhes Bora lá? Trouxe um pedaço de pudim aqui, meu Esse eu assei a 160 graus por 1 hora e 10 O que é que eu vi aqui de diferença? Eu consigo ver Deixa eu ver se eu consigo mostrar Que é aqui nessa lateral E na parte mais em cima Que é a parte que pega mais calor Que tem alguns pequenos furinhos, tá? Isso se deve porque eu assei a 160 graus Se eu tivesse assado Ele a uma temperatura mais baixa De 120, 130 Provavelmente ele ia ficar totalmente lisinho Que é o que eu faço de outras vezes Tá certo? Se você quiser, como eu falei Ele todo cheio de buraquinhos Assim, todo furadinho Então aí você pode assar Na temperatura mais alta Que aí vai ser super fácil Não é tão difícil assim Tá? Mas ele, ó Vou partir fazer um Um escândalo aqui Olha a caldinha Ai Uma coisa interessante Que eu usei a fava de baunilha Deixa eu virar ele aqui A parte de baixo, né? A parte que fica em cima do pudim Ela fica cheia das minhas sementinhas, né? De baunilha Parece que deu errado Fiquei até assustado Mas, né? Só porque as sementinhas elas sobem E elas ficam todas lá em cima flutuando Maravilhosamente, tá? Mas o pudim fica... Nossa senhora A caldinha que eu faço Eu gosto um pouquinho dela Mais escura Como vocês estão vendo Hum Hum Gente, compartilha esse vídeo Com todo mundo Sabe aquela pessoa Que faz os pudim Tudo cheio de buraco Sei lá Tudo quebrado Quebra tudo Manda esse vídeo pra essa pessoa Assim, nem que seja uma indireta, né? Uma indireta Também manda pra aquela pessoa Que sabe fazer um super pudim Porque talvez ela surpreenda Se surpreenda com a simplicidade desse pudim, tá? Um beijo pra todo mundo que gostou desse vídeo Pra quem não gostou também Um outro beijo Porque aqui Foda-se quem não gosta Um beijo pra você Pra você também E pra todos os pudins do mundo É isso Até o nosso próximo vídeo Tchau Woo